Salto, irmão, com a barra do Senhor Jesus. Amados, abramos nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Quem tem Bíblia, abra sua Bíblia, por favor. Aleluia. Deus já fez coisas grandes nesta noite, amados. Aleluia. Lucas, capítulo 7. Você que tem Bíblia, por favor, abra sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Livro do Dr. Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. Aleluia. Vamos pôr de pé em reverência a palavra do Senhor. Lucas 7. E o versículo 11 em diante. Quantos acharam com santos lábios, digam amém. Diz assim, a bendita palavra do Senhor. Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. quando chegou perto da porta da cidade levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o levavam, disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou a sua mãe e você diz amém. Pode sentar nesta noite. Em nome de Jesus. Amados, eu queria que os irmãos pegassem o seu dedo indicador. Pegassem o seu dedo indicador e falassem com graça. Porque tem coisas que nós falamos tão sem graça que parecem ser mentira. E tem mentira que a gente fala com tanta graça que parece ser verdade. Então fale com graça nesta noite. Há esperança para você. Melhor, melhor, diga assim, sabe aquele negócio lá? Diga assim, sabe aquele negócio lá na tua casa? Tem jeito, viu? Eita glória. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, eu quero trazer uma mensagem rápida. Não quero tomar muito tempo. Mas eu quero ser preciso. E eu preciso de poucos minutos para dizer o que Deus quer falar com você nesta noite. Alguns dias atrás, eu estava lendo a palavra do Senhor e Deus me dera esta mensagem que falou profundamente ao meu coração. Como o teu Espírito testifica com o meu Espírito, Deus também vai falar contigo também nesta noite. Amados, Jesus, quando Ele perneava esta terra, Jesus sempre procurava lugares para ir. Jesus nunca demorava tempo em um lugar só. Ele ia de lugar a lugar, de cidade a cidade. em todo lugar que Jesus ia. Tudo que acontecia, não acontecia por acaso. Ou Ele ia de encontro com uma pessoa, ou Ele ia para ser encontrado. Mas Ele não ia porque tinha que ir. Ele ia porque tinha um objetivo naquele lugar. E eu queria que você prestasse atenção neste acontecimento. Talvez você leu e não entendeu nada do que foi falado nesta noite. Mas escute isso. Jesus entra em uma cidade por nome Naim. E Ele encontra uma cena de pavor. Ele encontra uma cena de tristeza, de choro, lamentação, desespero na vida de uma mulher. A briga não diz quem é esta mulher. A briga diz que o nome dela é a briga reconhece ela como a viúva de Naim. E esta mulher ela carrega duas dores. Quantas dores? Duas dores. Primeira dor. Ela perdeu o seu esposo. Ela perdeu a sua companhia conjugal. Ela se tornou viúva. e isso foi uma dor muito grande para a sua vida. Perdeu o seu companheiro. Seu companheiro de todas as horas. O seu esposo. O seu provedor. Ela perdeu o seu esposo. Isto foi uma dor que ela que não foi uma dor que demorou muito tempo para se recuperar. Mas de repente vem uma dor maior. Ela perde o seu único filho. Tudo o que ela tinha ela perdeu agora. ela só tinha um filho. Amados, nós não podemos ler abril como lemos no jornal. Observe esse detalhe. Esta mulher só tinha um filho. Ei, irmão, escuta isso. Judia, irmão Aleluce, judia ter somente um filho. Esta mulher ela tinha um problema. Ela era estéreo. Esta mulher era estéreo. Esse filho nasceu de um milagre. Porque judia não tem só um filho. você não encontra outra passagem na Bíblia falando desta mulher. Só no livro de Lucas. Escute isso. Ela só tem um filho. Amados, filhos é a continuação da história da família. Escute isso pelo amor de Deus. Senão você não vai entender o que Deus quer falar com você nesta noite. Filho é a continuação da família. Irmão Zé Alvo. O filho é a continuação da família. Ou seja, quanto mais tem filhos, mais vai se prolongando a história da família. Esta mulher ela perde o seu único filho. O povo de Israel se preocupava muito com genealogia. O povo de Israel se preocupava muito com genealogia. Evangelista. Você veja que o povo de Israel sempre dizia fulano era pai de fulano que depois pai de ciclano fulano gerou ciclano. Então o povo de Israel se preocupava muito com genealogia. famílias. E esta mulher só tem um filho. O filho é a continuação da história. Você está entendendo? O filho é uma continuação da história. A história desta mulher acabou. A tua história vai continuar em nome de Jesus. Ninguém vai colocar ponto final na tua história. A tua história vai continuar. Satanás que pensa que vai colocar um ponto na tua história ele está enganado. A tua história vai continuar. Porque Jesus não chegou aqui nesta noite por acaso. Ele marcou encontro contigo para dizer que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido para a tua vida. Ainda há esperança. Satanás que pensa Satanás que preparou uma festa para contar a tua vida e derrota pode suspender a festa Satanás porque tem vitória de crente nesta noite. E Jesus ele vê aquela mulher de longe ele vê uma grande multidão uma massa humana toda a cidade estava levando o filho daquela mulher para o cemitério mas quando Jesus chega ele muda o curso da história quando Jesus chega e a Bíblia diz que Jesus se aproximou daquela viúva com a sua dor eu acredito quantas e quantas pessoas chegam batendo no ombro dela e dizendo se acalma se preocupa não é assim mesmo isso acontece mas ela não estava satisfeita mas quando Jesus chegou perto dela e bateu no ombro dela disse mulher não chora eu cheguei eu cheguei eu cheguei ela parou de chorar somente Jesus é quem vai cessar as tuas lágrimas mais ninguém e ele está cessando as tuas lágrimas nesta noite ele está cessando as tuas lágrimas nesta noite ai desçou redei cada amante amante amado presta atenção neste detalhe e esta mulher começa a contar para Jesus Jesus meu esposo se foi está aí a minha esperança eis aí a minha vida e a minha história senhor está indo para o cemitério para ser enterrada senhor o que vai ser da minha vida a bíblia diz que Jesus vai adiante dela e se aproxima e se aproxima do caixão eis Jesus vai adiante de ti sabe aquele teu problema ele vai adiante de ti ele está indo adiante do teu problema ele está indo de encontro com aquela causa ele está indo de encontro com aquilo que está te fazendo chorar ele está indo de encontro com aquilo que está fazendo com que você derrama em lágrimas ele está indo de encontro hoje sabe aquilo que está fazendo chorar, sabe aquilo que está fazendo, derramar o teu coração em lágrimas sabe o que é aquilo que está te fazendo gemer durante a noite Jesus está indo de encontro daquele negócio, nesta noite Jesus está indo de encontro daquele negócio que está te perturbando nesta noite olha o que Jesus fez a Bíblia diz que Jesus foi adiante dela e se aproximou do caixão e a Bíblia diz que a multidão vai caminhando para o cemitério, vai caminhando caminhando, quando Jesus chega e toca no caixão todo mundo para quando Jesus toca, tudo vai parar sabe aquilo que está tentando sabe aquilo que está tentando roubar a tua felicidade sabe aquilo que está tentando levar a tua genealogia sabe aquilo que está tentando levar a tua história Jesus está parando nesta noite Jesus está parando nesta noite Jesus está parando nesta noite Ele está tocando Ele está tocando Ele está tocando pare, pare você não vai levar a felicidade da minha filha, pare! Você não vai levar a alegria da minha filha, pare! Você não vai levar a felicidade da minha filha, pare! Você não vai levar a história da minha filha! Ninguém vai levar a tua história! Ninguém vai arrancar a tua esperança! Ninguém vai arrancar o que você tem de mais precioso! Ninguém vai arrancar! Aleluia! E Jesus toca! Quando Jesus toca, para! Quando Jesus toca, cessou! Quando Jesus para, Ele toca! Tudo para! Essa dor vai parar! Esta tempestade vai cessar! Então tocando nesta noite, pare! Chega! Basta! É tempo de cantar! A tempestade que se levantou no teu lar, que se levantou na tua casa, está cessando nesta noite! Está cessando nesta noite! É esta dor que tem tirado o teu sono! Está cessando nesta noite! Está cessando nesta noite! Aleluia! 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 Amados! Tem crente aqui nesta noite que não está nem aí! Porque eu não entendo o que Deus está falando! Mas quem Deus está falando, Ele está entendendo! Aleluia! 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 Tem crente que é igual a girafe, irmã! É o corpo na cabeça e a cabeça... Aleluia! O corpo na igreja e a cabeça fica lá do lado de fora! O problema é maior do que Ele! A dificuldade é maior do que Ele! A luta é maior do que Ele! Mas quem vive pela fé, Ele esmaga a cabeça de Satanás! Ele empurra a mulher, a muralha! Ele não aceita a causa! Ele luta! Ele luta! Aleluia! Tem crente aqui que não está entendendo! Eu não estou entendendo! Não está entendendo porque não quer! Porque eu estou lutando para você entender! Eu estou querendo te dizer nesta noite! Que a tua história não vai terminar assim! A tua vida não vai terminar assim! Tem a restituição na tua casa! Tem a restituição na tua casa! Aleluia! Jesus chega! Aleluia! Ele chega e toca! Ai, meu irmão! Quando Jesus toca, a coisa muda! Quando Jesus toca, a coisa tem que mudar! Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus vai! Aleluia! E toca no caixão! E diz, Aleluia! Chega por aqui! Você não vai mais adiante! Chega por aqui! Você não vai mais adiante! Aleluia! E a Bíblia diz... Jesus chega e fala com o defunto! Jesus fala com o defunto! Ele diz assim... Ele diz assim... Jovem! Levanta-te! Jovem! Levanta-te! E todo mundo estava apasmado! Não estava entendendo o que estava acontecendo! Não tem problema não! Pode até não entender! Mas Deus está trabalhando! Você pode até não entender! Mas Deus está trabalhando! Mas eu não estou vendo! Eu não estou entendendo esse movimento! Deus está trabalhando na tua vida! Eu não consigo entender porque... Está indo por esse percurso! Deus está falando contigo nesta noite! A esperança para você! A esperança para você! E a Bíblia diz... Jesus diz... Jovem! Levanta-te! E o defunto... Se assentou-se... Em cima do caixão... Sentou-se... E começou a falar... Aquilo que estava parado... Vai começar a funcionar de novo... Aquilo que não se movia... Vai voltar a se mover de novo... Satanás disse que era o final! Satanás disse que ia parar! Que acabou! Que não adianta mais! Aleluia! É mentira de Satanás! Vai continuar sim! Vai prosseguir sim! Vai adiante sim! Jesus está te devolvendo nesta noite daquilo que tu pensava que estava perdendo... Ei! Ninguém vai levar aquilo que é teu! Ninguém vai levar aquilo que é teu! Aleluia! Ninguém vai levar aquilo que é teu! E a vida diz... Que o jovem começou a falar... E Jesus entregou a sua mãe... De todos... Se apoderou no temor... E glorificavam a Deus... Dizendo... Um grande profeta se levantou entre nós... E Deus visitou o seu povo... Aleluia! Deus nos visitou nesta noite... Ele fez uma visita especial conosco nesta noite... Aleluia! A Bíblia diz que o povo de Israel... Estava sendo humilhado... Estava sendo pisado... E Deus levantou do céu... E disse Moisés... Eu estou descendo... Para resolver aquele negócio lá embaixo... Eu estou descendo... E eu vou resolver aquela situação... Ei! Deus desceu nesta noite... Por causa da tua vida... Ele desceu nesta noite... Estava no cabo... Aquilo que Satanás pensou... Que era o fim... Ele desceu nesta noite para te dar a vitória... Já foi falado nesta noite... Que a tua vida... Aleluia! Que é tempo de cantar... O tempo de cantar chegou... A tua história... Aleluia! Não é um ponto final... Aleluia! Ponto final é na vida de Satanás... Que está condenado ao inferno... Mas para a tua vida... Deus está colocando uma vírgula... A história continua... A história continua... Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos... Existe um momento em nossas vidas... Que nós pensamos que tudo acabou... Que tudo chegou ao fim... Que não tem mais jeito... O barco está afundando... Ei! O barco não vai afundar... Porque Jesus está na ponta do barco... Ele pode até estar dormindo... Mas Ele está atento à tua vida... Ele pode até estar dormindo no barco... Mas Ele está no barco... Tudo vai bem... Ele está no controle... Ele está no controle... Aleluia! Deixa o vento soprar... Deixa a tempestade soprar... De um canto soprar do outro... Deus está no controle da tua situação... Deus está no controle da tua família... Ei! É Ele que está com o leime na mão... É Ele que está com o leime na mão... Ele é quem guia a tua vida... Ele é quem guia a tua família... A tua família está no controle de Deus... A tua família está no controle de Deus... O teu casamento está no controle de Deus... A tua vida financeira está no controle de Deus... Aleluia! Tudo está no controle de Deus... Se o leime estivesse na tua mão... Tu já tinha te desviado... Se o leime estivesse na tua mão... Você já tinha feito besteira... Mas o leime está na mão de Deus... É Ele que tem o controle da tua vida... É Ele que tem o controle da tua vida... É Ele que tem o controle da tua vida... Quem está entendendo? Aleluia! Amado, vamos nos pôr de pé nesta noite... Pegue na mão do seu irmão que está ao seu lado... Nós vamos terminar... Depois nós vamos ver a ele estar dando a bênção apostólica... Encerrando com esse trabalho... Você vai... Eu quero que você... Profetize... Para a sua vida... Eu vou dizer assim... Satanás... E você vai dizer... A história continua... Amém? Eu vou dizer... Satanás... E você vai dizer... A história continua... Aleluia... Aleluia... Tu que pensa... Satanás... Que a história terminará assim... Não vai terminar assim... Aleluia... Crente nunca coloca ponto final... A sua história sempre vai prosseguindo adiante... Aleluia... Atuador... Atuador... Está cegando ao fim... Hoje... Atuador... Está cegando ao fim... Esta noite... Está cegando ao fim... Está cegando ao fim... Neste lugar... Ao Anub de glória... Neste lugar... Aleluia... 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 A tua história vai continuar... A tua história vai continuar... Enxuga as lágrimas... Te prepara para cantar o hino da vitória... Te prepara para cantar do outro lado... Me prepara para fazer o culto de ação e graça... E Satanás vai ser envergonhado...